Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje vamos falar aqui do maior desafio da franquia GTA E eu não tô brincando, eu vou explicar o porquê eu tô falando isso, tá? Porque, cara, é difícil, é problema e depois de tanto tempo do lançamento do GTA V Eu consegui juntar uma equipe boa o suficiente, da hora, pra conseguir completar esse desafio Porque não depende só de mim, você não consegue fazer esse desafio sozinho ou sozinha Você precisa de pessoas pra te ajudarem, pra completar a equipe e ir em rumo desse desafio, dessa conquista, desse aperreio Que é o desafio Mestre do Crime Ah, Priscila, não é tão desafio assim não, não sei o que Eu vou te mostrando esse vídeo o que é Então se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal Se você curtir, é claro, o conteúdo Tem vídeos praticamente diariamente aqui no canal Não esquece de verificar o sininho também pra receber todas as notificações E se você quiser um plus, uns vídeos a mais Aqui do canal, com conteúdo extra Tem aqui vídeos exclusivos na aba de membros Clica aí pra saber mais, tá bom? E seja membro Vamos falar sobre o desafio então Primeiramente, por que o Mestre do Crime é tão complicado de você pegar E por que ele é considerado aí um dos... o maior desafio dentro do GTA... da franquia GTA Por que? Porque não depende só de você Você precisa de uma equipe boa E eu acho que... eu acho não, tenho certeza Foi por isso que eu demorei tanto pra trazer esse vídeo pra vocês E conseguir pegar essa conquista, né? Esse... completar esse desafio Porque cara, é muito complicado Você precisa de quatro pessoas contando com você Então, mais três Você e mais três pessoas E cada uma delas precisa cumprir o seu papel de forma sem erro Qual as maiores dificuldades desse desafio? Primeiro, completar as rastes Seja do golpe do juízo final Ou as primeiras rastes que saiu ali Que o pessoal chama dos apartamentos Com essa mesma equipe Não pode trocar as pessoas Tem que ser do começo ao fim As rastes Desde do Fleca A o banco ali de Los Santos e de Vinewood, né? Tem que ser a mesma equipe Sem morrer E no modo difícil Esse é o problema Sem morrer Sem falhas Sem problemas Com a mesma equipe Então, se você não tem já Três amigos pra fazer junto com você Isso aí Já complicou sua vida Mas antes de você entrar nessa aventura Com seus amigos Tenha em mente Três coisinhas Quatro Coisinhas, tá? Juntou a equipe Tamo junto Tamo afinado Jogamos bem Calma Que não é só isso Primeiro Vocês vão precisar do Kuruma Pra facilitar a vida de vocês Tudo isso que eu vou falar aqui É pra facilitar, tá bom? Então Coisas que estão dentro do jogo Que você vai poder usar aí Pra facilitar a tua vida E da tua equipe Então Tenha um Kuruma Blindado Pelo menos um Dos membros ali Da equipe O ideal é Dois da equipe Ter o Kuruma Que ele é blindado É um carro mais Acessível E a blindagem dele Vai te ajudar muito Em várias preparações E etc Dois Lanches E coletes A gente já entra no dois E no três Lanches e coletes Quanto mais coletes Você puder carregar Ali No menu de interação Eu posso carregar Se eu não me engano Acima de cem Nível cem Você pode carregar até dez Coletes Super pesado Ou mais pesado Que protege mais É o ideal Porque você vai utilizar muito Vai depender, óbvio Sua jogabilidade Mas de modo geral Você vai precisar bastante Dois Lanches Como eu falei Os três, né? Lanches Os lanches Os lanches Vai numa lojinha Vai se que lá E compra lanches Até esgotar tudo Porque Isso vai ajudar A tu restaurar a vida Durante a missão É extremamente importante Vocês não podem morrer Ninguém da equipe Pode morrer Se morrer Reseta tudo E a última coisa aí O seu look O seu look É, eu não tô zoando Você vai usar um look específico Que é um meio salgadinho É meio caro Mas é necessário Que é o combate É pesado, né? Esse look aí Que vocês estão vendo Que eu utilizei Com os meus amigos Durante Desde o primeiro golpe Ao último A gente utilizou Sempre esse mesmo Traje Por quê? Vai lá na loja Compra esse traje Que tá cento e poucos mil É meio caro Se eu não me engano Eu acho que Eu tô certa Compra esse traje aí Ele é meio carinho Como eu falei Compra a equipa Salva ele Porque na missão ali Tanto de preparação Como do golpe Tu vai poder Selecionar ele Claro Que não em todos Você vai poder usar Mas na grande maioria Vai Então não menospreze Esse traje Ele vai te deixar Com uma movimentação Meio equivocada Mas Tem que usar ele Com tudo isso É a base Pra você começar Com a sua equipe Essa aventura Então vamos lá Tá todo mundo preparado Todo mundo pronto Com o carro Com tudo Vocês vão se dividir Dois equipes No primeiro golpe Que é o fleca Onde vai ser um hacker Uma pessoa que vai lá Usar Né A furadeira E tudo mais Golpe simples Não tem muito mistério Muito segredo É mais É Realmente O start Né Então Começa Mais Tranquilo Depois Você tem as preparações E chega No golpe Fuga da prisão Que é o mais difícil Junto com o último Que eu já chego lá Que eu já chego lá É o mais complicado Por que o fuga da prisão É o mais complicadinho Assim De todos Tirando o último Na minha opinião O fuga da prisão Os quatro Tem que estar Em harmonia Nenhum dos quatro Nenhum dos quatro Pode falhar Se falhar um Já era Como eu falei Não pode ter mortes Entre a equipe E não pode ter Falhas Porque um depende Do outro E no fuga da prisão Cara Geralmente O pessoal Usa Estratégias Para a equipe Que vai ficar No solo Que vai entrar Na prisão Para resgatar O cara Que esse é o golpe Fuga da prisão Você vai ajudar Um cara Que está preso A fugir Então Você precisa Ter algumas Estratégias Isso aí no youtube Tem bastante gente Ensinando A como tu usar O kuruma Que eu citei No início do vídeo Que vai te ajudar Muito Dentro Ali Então Dá uma pesquisada Direitinho É muito complexo Para eu explicar Aqui para vocês Mas basicamente Vocês vão utilizar Ele e tal E os carros Ali mais blindados Para levar Menos dano Possível Coloque isso em mente Quanto menos Risco Você e sua equipe Se dispor A correr A menor É a chance De vocês morrerem E não menosprezem Ah muito fácil Não sei o que Não é tão simples Assim Tá bom Você Morre muito fácil Porque está no modo difícil O pessoal Que vai ficar no ar As outras A outra Dupla A dupla A outra dupla Vai ficar Um Fugindo do jato O tempo todo Com o teco teco Sempre fique Atrás do jato Minha dica é essa E O buzzer O cara Que vai ficar ali Na demolição Que vai ficar Dando suporte Aéreo Cuidado pra não explodir Os amigos Parece uma dica merda Mas é verdade Já aconteceu Diversas vezes comigo E agora a gente vai Pra última missão A última missão É a mais complicada Porque É muito tiro A chance de você morrer E sua equipe É muito grande É E a gente fez Uma tática de Entrou no banco Já elimina todos os reféns Eu já fui Logo em direção Pra usar A demolição Ali A parte do Térmica A bomba Pra explodir tudo Porque a gente Alertou Ah Priscila Mas vocês alertaram Isso não é coisa boa É Porque a gente já ganha Nível de procurado E isso vai ser interessante Pra fuga da gente Vocês vão entender Mais pra frente Então a gente fez isso aí Eu já fui rapidamente Junto com a minha dupla Que foi o Gusta E a gente fez Isso aí Então a gente já Avançou Ele foi pro hacker Pra desbloquear o cofre E a gente pegar o dinheiro Ficou entre eu E ele E Yuri e Gabriel Ficou lá em cima Com os reféns Que já estavam Falecidos Mas ficou lá em cima Ficaram lá em cima De olho nos guardas Também Não esqueçam Que nesse banco Vai ter uns guardas Que ficam circulando Então eles vão vir Atrás de vocês Presta atenção Na equipe Que for ficar em cima Então como eu desci A gente foi Pegou dinheiro E saiu Os meninos Como tava sem dinheiro Foram meio que Abrindo caminho Pra gente Mas outra coisa Não se apegue Tanto ao dinheiro Nessa última etapa Aqui Não se preocupa Que tá perdendo dinheiro Não se preocupa A gente fugiu Todo mundo usando Minigun Arrebentando a polícia E tudo mais Já saindo Fugindo Pelo caminho Que a gente tem que ir Não tem o que fazer Precisa ir Por esse bequinho Por causa dos checkpoints Então a gente foi seguindo Mas em determinado local A gente Pum Pulou o muro E fomos direto Pro próximo checkpoint Que é as motos Que a gente Precisa pegar Costa Tá Tem gente Costa Virou todo mundo Costa Tá Eu tô olhando a frente Aqui corre Aqui corre Vira aqui na esquerdinha Tá Porque não sabe Borca Essa parte eu lembro Esse aqui eu lembro Primeira vez que eu fiz Ninguém sabia de nada Também De uma sede Era só desespero Mesmo Tempo do Eita Mano Tem ó Eu vou pegar o colete Que tá aqui Tá Nessa caixa Pega aqui Pega aqui Tem que pisar Tem que ter essa caixa Pega aqui Sem atitude Enchi Enfiar em vocês Me esperar Geral Aí eu consegui Calma aí Deixa eu botar o capacete Aí consegui Coloca aí Tem que pôr Vai lá Vai lá Eu botei o meu capacete É porque ele tava saindo É o capacete Calma aí Deixa eu marcar aqui É na primeira entrada Não é Yuri? É aqui na direita Falei falei Não é na primeira entrada Lá da frente Daí a gente pegou as motos A gente já saiu Indisparada Em direção A achar O que? O nosso Querido Veículo de fuga Porque a gente não vai fugir com a moto A gente só pegou o checkpoint A moto Fugir com a moto É muito arriscado Um da equipe Levar muito tiro Um da equipe Bater e cair É muito arriscado Não fujam de moto Procure um camburão É Procure um camburão E tenta não fazer a besteira aí Que eu fiz, tá? Presta atenção Calma Calma, galera Calma, calma Calma, calma Eu tô junto Volta, volta Vindo, vindo Vindo, vindo Pra cá A gente vai dar apoio Dá apoio Aqui 163 Nossa, eu tô junto Eu não peguei a moto não Calma aí Dá sujeito Os caras aqui Não, não deixaram o toque Eu acho que tava todo mundo aí Exatamente Vai lá Tá vendo, tá vendo Tá com Tá pegou o camburão Vindo, primo, vindo, vindo Tô indo Apavorei Apavorei Porque, tipo Coisou o cara do lado Aí eu Coisei, calma Entrei aqui atrás Entrei Entrei Foi mal aí, gente Tá todo mundo entrando aqui? Entrei Todo mundo Todo mundo aqui Tá cuidando Eu tô junto É isso que eu... Eu sei, eu sei Rodovia Pra ele dar O qual é o nome A principal Atira Nossa, cara Depois que pegou, cara Os dois de trás Que vão ficar atrás Do camburão Não atira Só atira O P2 Né? O que tá de passageiro ali Da Simas É o Simas Eu bloqueei Eita Pão Opa Bloqueio Flamengo Flamengo Quatro quilômetros Eita Glória Por ali É ser mais demorado Eu acho que é 10 Por causa aqui Tem que pegar o shield Nossa O melhor Por aqui Nem Mas eu tenho que lembrar Que a gente teria Tareja Sim Dá pra dar o nix Aqui ia ser bem Mais perigoso Não empaca Porque ele Ele vai te proteger Então tipo Deixa os caras atirar Sabe Ele é blindado Então Tu não vai sofrer dano Você não pode usar o Kuruma Nesse golpe Mas você pode pegar o da polícia Então isso já ajuda bastante E vai direto Pro checkpoint final Ah Priscila Eu vou pular de paraquedas Não sei o que Não O jogo vai te indicar o local Pra tu pular de paraquedas E saltar com a moto E fugir da polícia Óbvio É muito mais bonito Mas aqui você está buscando É Essa conquista Então Esse desafio Completar esse desafio Então Procure Coisas que vão facilitar a sua vida Não dificultar Não deixar bonito E sim Fazer com que você chegue No seu objetivo final Que é Sempre Não falecer Sai da minha frente Mano O que é que estava aí? Tem alguém na minha frente parado Tava largado meu amor Tem ninguém não Não Tem alguém parado na minha frente Ó Ele já não chega Bora Entra tem para vocês verem o que acontece e tem as potenciais 18 bora olha o dinheiro nossa senhora não chamando Zé já chamou que exatamente ninguém morre agora tá isso tudo de ordem vai isso de lealdade com todo mundo mais um milhão agora vai agora vai eu gosto de dinheiro 12 milhões na continha 12 milhões 501.317 lealdade com a rapaziada em verdade completou todos os golpes originais mestre do crime todos os golpes originais com a mesma equipe em ordem enfim gente é isso eu espero que vocês tenham gostado essa aí foi a minha trajetória Zinha resolvi gravar só o finalzinho para vocês porque é o mais complicado Zinho tá tirando fuga da prisão mas o fuga da prisão como eu falei para vocês tem diversos outros vídeos falando sobre e tem essas várias raízes aqui completa no canal tá tem o golpe do juízo final também se você quiser conferir que é bem legal que a gente invade ali né como última missão um monte Chile então dá uma olhadinha junto a teus amigos e me conta você vai tentar fazer isso com seus amigos e aí comenta aqui a gente se encontra então no próximo vídeo não esquece deixar tua avaliação e compartilha esse vídeo cara ajuda muito certo caso você queira um conteúdo extra do extra do extra seja membro aqui do canal que ajuda ainda mais né seu apoio é bem importante segue nas redes sociais nos outros canais aqui do YouTube também tem um chiboquinha onde eu falo lá junto com essas pessoas que participaram comigo Yuri Gabriel e Gusta a gente fala sobre o mundo dos games e também canal e ter quando eu falo sobre diversas coisas meio vlog mesmo e o canal de tecnologia meu novo canal aqui tá na descrição também tá bom a gente se encontra então no próximo vídeo e é isso tchau